Eu não sei quantos candidatos a deputado estadual do Estado de Sergipe tem condições de uma noite como essa reunir essa multidão. E que a gente olha, olha nos olhos das pessoas, cumprimenta as pessoas e vê que as pessoas estão com energias positivas. Você está com o exército aqui, você está com o povo que está dizendo eu estou disposto a ir para a rua, eu vou trabalhar porque eleger Chico é me eleger, é me colocar no poder, é saber que lá na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe vai ter um gloriense que vai falar a língua do povo, que vai falar com o coração pelo povo, que vai fazer um mandato honrado e respeitoso. Vou votar com você de todo o coração e tenho certeza, você vai ser deputado e um grande deputado de Sergipe.